falo pessoal estamos aqui com o vaqueiro campeão quem é o naldo silva e seus neném dos teclados aí estamos aqui em recife estamos em recife estamos com a carretinha aqui ó a carreta instalado do naldo está lá ó e estamos aqui na frente do hotel aqui com o nosso cavalinho aqui ó que é o resto dela o mercedes aqui ó então até com a plancha ali para a gente pegar uma prancha de surf aí pessoal quero falar das nossas amigas aqui ó nossas amigas a virgínia lully o mundo encantado triste pessoal está sempre com a gente aqui já se tornou madrinha do nosso humilde canal muito bacana ela é a filhada do Beto Carreiro aqui ó está aqui ó do lado aqui ó com o seu cavalo faísca aqui ó deixa eu ver se dá para colocar aqui aqui ó tá vendo e ela tem lá o canal dela trapinhas tube viu pessoal eu vou deixar na descrição aí temos outra amiga e aqui também aqui também aqui também a Cauane Cauane essa cantora aqui muito bacana ela é apresenta ela é atriz também ela tá sempre no SBT lá fazendo as suas participações no Volta Pra Minha Terra lá nas dramatizações e tá lançando esse CD na estrada que é muito bom com 10 músicas muito bacana mesmo vocês vão gostar viu vou deixar também vou deixar também na descrição aí o canal dela viu para você dar uma olhadinha lá os clipe dela tem muitos clipe bacana viu muito show Cauane tá aqui na estrada essa cantora era adolescente agora né começou tá com 14 anos veio entregar em mãos ela e os pais dela trouxeram aqui trouxeram a casa para nós para mim para mim o CD dela então vamos lá pessoal nós estamos saindo daqui nosso mercedão aqui top de linha tirar até uma foto aqui né pessoal nesse hotel maravilhoso aqui e vamos lá para a cidade de Serra Talhada isso aí vamos engatar a carreta aqui atrelar a carreta o cavalinha o cavalinho na carreta né estamos aqui com essa Mercedes Axtro linda linda de viver com o eixo alongado aqui atrás traçado top de linha pronto vamos subir as patas da carreta que era opa chega aqui dá muito zoom as patas é aquele ferro ali ó faz pata mesmo de vaca ali vamos lhe vamos levantar opa não é aqui não vamos tirar a foto vamos lá vamos levantar vamos levantando estamos levantando ali beleza já vamos saindo né aí aqui para esquerda quero agradecer a todos vocês viu estão sempre aí com a gente aí nosso xenon não tá funcionando hoje nossos faróis de xenon hoje estamos com luz branca tira foto pessoal fotos opa como chegou bem na hora da foto o seu combi agora ao parte aí ó parte tá na área aí ó a sua zoeirinha aí é isso aí pessoal simulando aí nossos vídeos são de divulgações com luz e carretas de divulgação de bandas e cantores viu o pessoal pede aí nós fazemos com muito prazer e se der mil visualizações no ônibus nós fazemos a carreta e assim vamos lá vamos lá com essa carreta linda de viver viu vamos lá naldo aldo silva e nenê dos teclados a foto aqui ó bacana show 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 pessoal da express brasileira ali vamos embora estamos cento e pouco quilômetros para rodar aí vamos embora vamos tirando foto para colocar no resumão o que que é o resumão pessoal resumão é é um é um vídeo que eu inventei aí de slides aí me tem não aí eu jogava todas as fotos descartava né tinha mais de duas mil fotos aí descartava aí resolvi tirar foto aqui né para mostrar aqui a cidade nós estamos um mapa um pouco antigo antigo mas já tá fazendo a parte dele tá aí para esquerda aqui que não vai entrar para jovem sendo aqui de abuatão aqui já estamos de abuatão vamos cair o mapa não é muito preciso mas é o que tem aqui né o outro que é mais preciso tá não chega até aqui né então vamos lá eu vi que eles são lá do piauí mas nós não temos piauí o piauí tá tá meio bugado tá meio problema o cara tá entrando ali esse malé aí vamos lá vamos lá tá ficando por aí vamos tirar foto aqui a senhora a caju caruaru a gente colocar lá no nosso resumão né pessoal o cavalo show aqui ó vamos mostrar aqui dentro você como a carreta é bonita aqui ó todo branco e vermelho show de bola em bacana demais ó vambora pôr na máquina né tá aqui a direita e assim nós vamos botar tem que mostrar a carreta e o ônibus também como estamos com ônibus lá dentro é mais para quando tiver fazendo lazer eu tô fazendo o vídeo é trabalho é trabalho sem remuneração viu pessoal que a gente não ganha nada só quer que você se inscreva no canal na câmera câmera 8 que é a câmera do drone vamos embora vamos lá baqueiro da hora aí só som do bão mesmo vamos lá Arnaldo Serviço ainda nem dos teclados então isso aí pessoal todo dia vídeos e né vou deixar também na descrição aí o canal do nosso amigo é o canal não a página dos nossos amigos lá do grupo terceiro turno viu é um grupo aí de empresa virtual viu você pode participar também ó quem gosta de simulador né empresa virtual estão convidados agora Arnaldo Silva e Nenê dos teclados tá muito quente eu tô ficando sem voz pegar a água lá esqueci da água esqueci não pois pode gelar aqui por trás aqui aqui é muito calor aqui que é onde eu estou em São Paulo tá muito calor mesmo é isso aí vamos fazendo a madobrinha aqui vamos seguir em frente para a Serra Talhada que bacana hein top show tá agradecendo a todos os inscritos também hein quem tá chegando agora também sejam bem-vindos isso aí Cajazeira Paraíba vamos para a Serra Talhada meu irmão aqui ó nossa Mercedes top de linha e ela desfila e direção a pista a pista de vaquejada ela é muito linda ela é mais que rica ela é do Silvio e Nenê dos teclados isso aí na nossa carreta agora nós temos ônibus só voltar um pouquinho para trás vocês vão ver o ônibus aí tem ônibus muito top também Maceió Juazeiro só dá um chego lá vocês vão ver vamos ver aqui nós vamos é direita sentido caruaru vamos lá para Serra Talhada vamos tirar a luz alta aqui para tirar foto aqui ó vamos colocar no nosso resumão viu pessoal vamos misturar tá pesado a carreta estamos com trinta e vinte e seis toneladas o peso tá pesado vambora pão na máquina esse é dona top isso aí pessoal quando você fazer o pedido para gente aí faça que nem o Naldo aí mande lá se inscreva no canal e mande o o site sua música ou palco MP3 com as suas músicas viu que você canta né então aí você fazendo isso você vai ter 90% dos seus vídeos vai sair aí viu então é mais um pouquinho que é 30 dias né tem muita gente muita gente pedindo muita gente esperando então é tem que ter um pouco de paciência mas a paciência né tem que ter mesmo nessas coisas né mas você chegando lá você logo vai ter seu se mandando esse requisito mandando hoje às vezes até a tarde você já tem o já vão ter o seu o seu ônibus né a foto do seu ônibus para você divulgar na sua página aí se tiver aí o que eu faço né e eu vou entrar aí ó aqui ó Serra Talhada Caruaru tira foto o nosso resumão que é por semana hein esse é resumo de carreta e de ônibus também viu pessoal então é essa aí ó você vai mandar você vai receber aí você aguarda né saiu ó tem uma fila né tem gente esperando aí né tem paciência né paciência é aquela aqui você consegue tudo né bacana vamos lá acho que nós vamos entrar aqui deixa eu ver onde nós vamos entrar a esquerda tá vindo ali um caminhão mas dá pra entrar tá vindo outro Mercedes um irmão aí de estrela mano vambora final do silva e nesse teclado aqui é assim pessoal deu mil tem a carreta viu também quando não dá mil chega lá pros 600 assim já tô fazendo a carreta da pessoa viu dando essa força né que aqui a gente estamos aqui para ajudar não para atrapalhar ninguém né vai ter que mandar se não mandar as coisas que eu peço de jeito é ficar lá buzinando meu ouvido que eu não faço de jeito nenhum que é muita coisa fazer então já tem um padrão né pessoal você muda o padrão e atrapalha o vídeo se você tiver que fazer dez vídeos durante quatro vídeos no dia que isso aqui já é o terceiro vídeo agora daqui a pouco eu vou pro quarto fazer lá do seu lado e ter barbaridade barbaridade então se eu mudo o cara muda o esquema de mandar as coisas pra mim que é os programas que eu uso né ah me quebra né quebra as pernas porque desprograma tudo né aí eu vou ter que vou perder tempo os vídeos que eu ia fazer eu não faço mais nenhum por causa de nenhuma eu perco perco de fazer uns cinco, quatro vídeos aí e aí atrapalha tudo e depois eu dá estresse né você tá sempre fazendo aquela coisa aí o cara muda às vezes é por causa de um vídeo de dez minutos eu prefiro não fazer ah você manda certo aí eu não faço não é arrogância nem nada é para não atrapalhar os outros mesmo né não é que eu não vou fazer porque eu não quero fazer não vou eu faço tudo de graça pessoal é que eu quero é que a pessoa mande os requisitos certo para mim fazer o vídeo fazer o ônibus fazer a carreta e fazer o vídeo né não é só fazer o ônibus e deixar aí né jogar a foto é fácil né pôr ele para rodar depois fazer a indenização indenização para ficar mais leve para você poder assistir no seu Smart TV para você assistir no seu celular senão ele vai ficar muito pesado você não consegue ver depois ainda tem que upar aqui que não vai entrar serra talhada vamos entrar aqui ó tem que entrar com cuidado aqui carreta é grande hein vamos ver lá em baixo dá para entrar ó aí isso aí piloto é assim mesmo tem que entrar devagar para mostrar aí como é que ficou né isso aí vamos lá quer apertar tem que ir aqui dentro então por isso que aqui dentro é só para manobra né pessoal a manobra é mais difícil mas tem que ir lá fora mostrar a carreta né o veículo do cantor né agora aqui ó bombeiro vai entrar vai entrar não entrou eu entrei hein eu ia ter metido o pé bombeiro está aí pessoal estamos chegando em serra talhada essa aí serra talhada estamos estamos chegando vamos lá vamos lá na máquina aqui com Naldo Silva e Nenê dos Teclados é isso aí meu irmão estamos juntos vamos lá direto para opa segura aí tio você vai está com pressa para chegar em casa chega em casa buzinando hein para não ter surpresa hein e aí eita nós vamos aqui a direita pessoal opa segura mais uma entradinha meio apertada aí vamos abrir bem aqui isso aí deu bora serra talhada estamos chegando vamos parar no hotel aí pessoal esse hotel aí vamos dar certo aqui já vamos entrando no hotel esse hotel aqui em serra talhada que daqui a pouco tem show hein esperar o pessoal do busão vai ter show do bom aqui vamos embora isso aí pessoal estacionar ali terminar a música nós terminamos o nosso vídeo viu agradecendo a todos vocês aí abraço a todos sucesso para caône sucesso para biquíni sucesso para todos nós sucesso por Naldo Silva e Nenê dos Teclados e todos os cantores que estão sempre aqui pedindo os vídeos para nós aí que é isso que eu desejo de todos para todos muito sucesso nessa sua carreira adiantadinha adiantadinha isso aí estamos com 15 minutos 16 minutos é o bastante agradecendo a todos muito obrigado aí a todos vocês vamos em frente aqui ó a Luane aqui Virgínia as amigas são amigas aqui valeu obrigado fui